Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre promoção azul Esfera Santander. Pois é, já pensou você comprar pontos Esfera, milhas, com 50% de desconto e transferir os pontos para o programa parceiro Tudo Azul e ganhar aí até 120% de bônus na transferência? Mega promoção de milhas. A galera está todo mundo correndo e aproveitando. Se quando o vídeo estiver no ar e você não conseguir comprar e participar da promoção, não tem problema. Fica a dica para ficar atento às promoções para que você consiga juntar mais pontos e milhas com essas promoções. É dicas e estratégias aqui no canal, de graça, do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para a promoção então? Veja, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Conforme eu dito nas nossas lives diárias, este ano será um ano de muitas promoções, milhas, eventos e nós vamos trazer para vocês tudinho de graça. Eventos, promoções, estratégias de milhas. Começando por essa, Milhas Esfera. Pois é, você conhece o programa Esfera? É uma empresa do Grupo Santander. Você se cadastra ao Esfera e você pode participar das promoções Esfera. Cadastrando com qualquer cartão de crédito e podendo parcelar, dependendo da promoção, em até 12 vezes sem juros. Vamos primeiro com a promoção Esfera. Pontos Esfera com 50% de desconto. Veja, você vai clicar no site www.esfera.com.você e vai acessar o site da Esfera, se cadastrar caso não tenha o cadastro ainda. A promoção é até o dia 6 de janeiro deste ano, ou seja, do dia 4 ao 6, dois dias apenas para aproveitar. Compra a Esfera e transferir pontos para o TudoAzul. Ou seja, na data de hoje ainda dá tempo de você comprar correndo os seus pontos Esfera e transferir para o TudoAzul, né? Mas lembre-se, quem é cliente do Clube Azul, né? Dependendo da categoria, vai ganhar até 120% de bônus, tá ok? Mas depende da categoria que você está no Clube TudoAzul. Bem, você vai clicar nesse pop-up aí, caso você queira, na primeira tela. Compre pontos Esfera com 50% de desconto. Então aqui no site da Esfera, você vê que cada mil milhas custa R$70,00 o milheiro. Tá certo? O milheiro custa R$70,00. E aí, caso eu compre mil milhas, eu vou aplicar aqui 50% de desconto. Compre 50%. Esse é o cupom que você vai inserir aqui, tá? Então, com 50% de desconto, mil milhas vai passar a custar R$35,00. Tá ok? Tá barato? Não tá barato ainda não. Mas o pulo do gato é quando você transfere os R$35,00 com mil milhas para o programa TudoAzul. E aí você imagina, R$35,00 você pagou no milheiro, né? E você transfere para o TudoAzul, dependendo da categoria, você vai ganhar o dobro. Ou um pouco mais que o dobro. Então você imagina, eu vou ganhar, por exemplo, 100%. Se você estivesse aí no programa normal, ganhando 100%. Mil milhas, ganha mais mil. R$2,00 mil milhas. R$35,00 por dois, tá custando o milheiro R$17,50,00, por exemplo, né? E agora, logicamente, se você ganha 120% de bônus, dependendo do clube que você está participando, vai custar aí R$16,00 o milheiro, né? Então acaba sendo interessante nesta jogada, tá? É uma estratégia legal para quem faz parte do clube TudoAzul. Então, dependendo de qual clube que você está cadastrado aí ao TudoAzul, você vai chegar a ganhar aí R$16,00 o milheiro. Então fica top demais para você que gosta do programa TudoAzul. Então eu vou explicar para vocês direitinho como funciona a campanha. Veja, quem é assinante do clube TudoAzul vai ganhar 100% de bônus transferindo os pontos dessa forma. E os demais clientes que não fazem parte do clube vai ganhar 80% de bônus. Se você for cliente do clube TudoAzul há mais de seis meses, você vai ganhar 5% a mais de bônus. Então você ganharia 100% se você fizer parte do clube, tá? Mais 5%, ou seja, 105% se for mais de seis meses cliente do clube TudoAzul. Se você for cliente do clube TudoAzul nos planos R$1.000, R$2.000, R$3.000 e R$5.000 a mais de um ano, vai ganhar mais 10% de bônus extras. Mas se você for cliente do clube TudoAzul nos planos R$10.000 e R$20.000 a mais de um ano, vai ganhar de bônus extra mais 20%. Podendo chegar a 120% de bônus extras. Lembrando que a promoção é válida até dia 6 de janeiro desse ano, ou seja, somente serão esses dois dias que está sobrando para nós aqui. Somente dia 4, 5 e 6 é a validade dos pontos. Três dias praticamente, mas o vídeo saindo hoje, só temos um dia e meio para poder comprar, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, na data de hoje. Então, resumindo para vocês, lá no Esfera, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo, você não precisa ser cliente do Santander, do Banco Santander, para ter acesso ao Esfera. Você vai lá, se cadastra, cadastra o cartão e vai lá no esfera.com.vc e aproveita comprar as milhas. Comprou as milhas, você tem que entrar no site do TudoAzul neste link aqui que eu estou deixando para vocês e você vai se cadastrar, conforme eu estou mostrando também na tela do vídeo. Aqui embaixo, está lá, digite o CPF. Você vai digitar o CPF da promoção, que está valendo do dia 4 ao dia 6 e cadastre-se na promoção gratuita do dia 4 ao dia 6. Após cadastrar, transfira seus pontos até o dia 6 e receba seus bônus em até 10 dias úteis. Então, após o cadastramento, você transfere do Esfera para o TudoAzul. Eles têm até 10 dias úteis para transferir os pontos para o programa, no caso, TudoAzul. Eu fiz isso na data do dia 4. Então, assim que aparecer o meu aqui nas lives, eu vou mostrar para vocês. Gostaram dessa dica para vocês? Começando o 2022, legal, né? Esfera e TudoAzul, supimpa a promoção. Show de bola. Para você que vai viajar e com TudoAzul, vale muito a pena. E você que vai trocar por produtos no Shopping Azul, também vale a pena. Agora, sempre ficar atento às megas promoções. Se você que vai viajar, por exemplo, sempre é bom você cotar passagens aéreas com um período bem legal. Por exemplo, se você vai viajar em julho, o ideal é você cotar, geralmente, essas passagens no mês de novembro, outubro. Então, como nós estamos já em 2022, no mês de janeiro, vai viajar aí, no caso, em setembro ou outubro, já vai cotando, já desde já, as passagens, tá? Esperar acabar a promoção também vale a pena, porque aí eles não aumentam os preços das passagens, tá? Então, sempre cotar o preço com antecedência, com aquele espaço elástico, para você conseguir, então, passagens baratas, usando milhas a seu favor, tá certo? Leandro, você me aconselha a vender as milhas azul após a compra? Temos um vídeo no canal explicando sobre venda de milhas. Se você concordar com as regras após assistir esse vídeo, ok, você vai vender suas milhas. Mas o ideal é que você use as milhas a seu favor para viajar, hotéis, trocar produtos, entre outros mais. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Guilherme Arantes, um grande abraço! Berlânia Costa, um grande abraço! André Eclen, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!